No pedido de urgência para a interdição do terminal da Praia Grande, o Ministério Público relata várias irregularidades encontradas na obra. Continua inseguro, fora isso, as plataformas 3 e 4, que foram as que foram reformadas, não apresentam requisitos mínimos de segurança. Então o que foi feito lá não resolveu. Então continua o terminal com as plataformas 3 e 4 com problema laudado pela Defesa Civil e a 1 e 2 parada. Quando isso aqui era para ter sido entregue? Até o meio do ano, era para entregar o terminal inteiro. As rachaduras nesta base da plataforma 3, reformada no final do ano passado, por exemplo, estão no laudo emitido pela Defesa Civil em agosto deste ano. O caso está na vara de interesses difusos. Além dos problemas que continuam nas áreas já reformadas, onde ainda está interditado da coluna ao teto, os problemas que já deveriam estar resolvidos são visíveis. As plataformas 1 e 2 do terminal da Praia Grande continuam interditadas e a obra de reforma, que deveria ser entregue em julho deste ano, nunca começou. Aqui são 100 mil pessoas que usam o serviço de transporte com mais de 70 linhas de ônibus. A situação de risco deixa os passageiros inseguros. A gente vê assim, cada coisa acontecendo, desmoronando, que está tudo em cima, tudo isso, aí que ainda está, ainda desse jeito, ainda a gente não se sente seguro, não. Foi com trepidação de ônibus, com essa quantidade de vento, de salitre, a situação já corroída com o tempo, então agravou, fez, foi agravar o perigo.